Nos despedimos do rosto Zephyrô, aqui de Viçosa, e eu tô indo pra uma república dos brother aí que eu conheci muito da hora. E vamos ficar mais um tempo aqui, tem a universidade, que é muito bacana, tem várias coisas pra ver, é bem grande, é um dos pontos turísticos da cidade. E tem uns bares, o doce de leite, que eu já experimentei, mano, muito bom mesmo. E é isso, galera. Mais um vídeo pra vocês aí, já se inscreve no canal, deixa o seu like, que isso ajuda o marezinho, mano. Vamos embora, então. Essa padaria aí, ó, fera demais, velho. Comi uma costelona aí esses dias, nossa, cheguei babá aqui. Foi boa demais. E o dono bem gente boa. O dono trabalha de segunda a segunda, parceiro. Contou umas histórias da hora. Passei meu cartãozinho pra ele, vamos ver se ele vai assistir esse vídeo aqui. Então, galera, houve uma pequena mudança aí no nosso roteiro, estamos no apartamento de uma amiga nossa, tô passando alguns dias aqui, e agora eu tô indo dar um rolê na cidade, conhecer um pouco mais, e principalmente ir na universidade, onde tem a fábrica viçosa dos produtos viçosa, do famoso doce de leite, e tem outras coisas lá pra gente ver, e vai ser muito bacana. Bora pra esse rolê aqui. Tô com a minha bike aí 100% desmontada, né, só com, só com a bicicleta mesmo, tirou os alforges, e vai ser muito bom pedalar dessa forma, bem leve e tranquilo. Aqui é a principal praça da cidade, e também é onde o ex-presidente do Brasil morava. Ele que fez a faculdade da UFV, né, uma das maiores aqui da região. E aqui é onde começa a universidade. Ela tem, parece, 16 quilômetros, né, e cerca de 1.500 mil hectares. Com certeza é o principal ponto da cidade. E como a bicicleta é um dos principais meios de locomoção, eles implantaram calibrador, tem pontos pra beber água, e também uma ciclovia muito bem estruturada. E agora vamos passar pela reitoria. Cara, é sensacional, uma das maiores que eu já vi na minha vida, é realmente muito grande, velho. E esse foi o responsável aí por toda essa universidade, e também foi o presidente do Brasil. Vou tentar entrar ali um pouquinho, não sei se é permitido, mas vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Fazendo uma singela correção, foi em 1958 que Arthur foi presidente, e que iniciou a construção da universidade. E é uma universidade que além de ser muito completa, ainda tem um espaço pra comunidade. piscina, sala de jogos, biblioteca e tudo mais, com acesso livre pra quem quiser utilizar. Claro, agora com muitas restrições por conta da pandemia. E é claro que não poderíamos deixar de passar a grandiosa fábrica viciosa, de produtos diversos, como o famoso doce de leite. tem leite, tem leite, alguns derivados, tem muita coisa, velho. E os produtos são muito bons realmente, eles não estão patrocinando, bem que eu queria. tá aí, tá aí a dica, né? Ô Viçosa, patrocina a nós, é isso aí ó, fábrica da hora. Música 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 E é isso galera, fizemos o rolê aí por Viçosa, conhecemos a universidade. Tentei passar um pouco aí da história pra vocês, um pouco de como foi feito, quem, como, onde. E agora, vamos experimentar esse doce aqui, que é um patrimônio da cidade. Doce de leite, Viçosa. Esse aqui é com coco, né? E galera, vamos dar uma força aqui pra eles. Ó, tem um instagram deles aqui ó, produtos underline Viçosa. Quem puder dar uma força lá e falar que veio pelo manezinho. Vamos fazer essa moral e quem sabe eles patrocinam esse vídeo aqui. Vai saber né, velho. Então, vou comentar um pouquinho sobre esse doce de leite. Ele é feito, obviamente, aqui em Viçosa. Ele tem 400 gramas. E... Esse em especial, ele tem coco, né? É... Esse aqui, se eu não me engano, ele custa 16 reais. Né, pra um doce de leite que a gente conhece, normal. É um pouco salgado, mas... Vamos experimentar pra ver se realmente é tudo isso. Se justifica ser patrimônio da cidade, né? Vamos lá. Olha só como é que ele é. Vamos ver a espessura, né, velho. Ele é bem cremoso, né? E, como eu tava dizendo, ele não tem um cheiro tão forte. Vamos ver agora o gosto, né? Que é o principal e eu já tô aqui babando aí. A boca toda aguada já. Cara... Realmente é incrível. Claro, o gosto se assemelha, né? A qualquer doce de leite, mas... Ele não é tão forte. Muito bom, velho. Claro que eu não vou conseguir passar com palavras pra vocês. Mas é delicioso. Viçosa tá de parabéns. Vale a pena o investimento. R$16,00 aí, muito bem pago. Beleza, galera? Leite Viçosa, leite... Doce de leite Viçosa. E manezinho na estrada. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aí no canal. Deixa seu like pra dar uma força. E tamo junto. Valeu!